Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Ai de Ti Corazin, Ai de Ti Betsaida, Ai de Ti Cafardaum Eram todos povoados, mais ou menos próximos ao lago de Genezaré Onde viviam pescadores, sobretudo pescadores E que por primeiro ouviram a palavra de Jesus E ouviram a palavra de Jesus diretamente da boca de Jesus Nós estamos acostumados a pensar que Jesus por onde andava Só recolhia aplausos e satisfação E alegria, não é verdade Jesus foi colhendo também por onde passava oposição Um aldeão, alguém que não estudou Alguém que não fez nenhuma academia Alguém que não estudou em nenhuma sinagoga Alguém que não estudou diante de um rabino famoso Alguém que não teve, em poucas palavras, pedigree Se põe a ensinar e a falar em primeira pessoa Sem buscar autoridade de quem quer que seja Este é um homem crível? Não Este é um homem extravagante Extravagante e depois Muito do conteúdo que possui Muito do conteúdo que transmite Não é um conteúdo a que se deva entregar Que deva ser recebido Jesus foi formando também uma oposição crescente E esta oposição se foi aumentando E aumentou tanto A ponto de granjear arquinimigos famosos Os chefes religiosos da nação judaica Contra a sua própria pessoa Quero dizer-lhes uma coisa Durante o primeiro século da nossa era Na judéia Na região por onde andou Jesus Não conhecemos nenhuma outra crucifixão A não ser a sua A não ser a de Jesus Com dois malfeitores Um de cada lado E Pilatos querendo resolver Três processos Numa mesma sentença Jesus Se viu no meio de uma grande oposição E Jesus aceitou a oposição Não aceitou simplesmente A parte que lhe era benigna A parte que estava do seu lado A parte daqueles que se admiravam com suas palavras Mas e aqui Jesus é admirável Não deu um passo atrás Para se explicar Como se tivesse passado dos limites Em alguma coisa que realizou ou que fez Continuou intrepidamente o seu caminho E a sua vocação E aquilo para que veio a este mundo Acontecesse o que acontecesse E nós sabemos exatamente o que aconteceu O que tem a ver este evangelho com hoje Este evangelho tem a ver com hoje o seguinte Ainda hoje há aqueles que se opõem a Jesus Bem Existem ateus Existem agnósticos E há muitas explicações Que não é o caso de ir aqui e enunciar Para o ateísmo e para o agnosticismo Mas existem pessoas também Que sem nenhum motivo intelectual Sem nenhuma razão profunda São adversários de Jesus E Jesus continua Através dos seus ministros A realizar o bem A pregar a salvação Aconteça o que acontecer Ainda que no presente como no passado Tenha havido oposição No trata-se A quantidade de werk É meditar o mal Não passa-se No 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 No